E aí, pessoal, para finalizar a parte de financiamento de campanha, vamos falar a respeito dos gastos eleitorais. Primeira coisa, serviços advocatícios e de contabilidade. Bom, basicamente, eles são considerados gastos eleitorais, mas são excluídos os limites de gastos da campanha, segundo a Lei Eleitoral, artigo 25, parágrafo 40. Para fins dos pagamentos dessas despesas, podem ser utilizados os recursos de campanha do candidato, do fundo partidário e do fundo eleitoral. Os recursos originados do FEFEC, eles podem ser utilizados para o pagamento das despesas e tem que ser informada a prestação de contas dos candidatos diretamente no SPCE. Todo material de campanha impresso deverá conter o número de inscrição ao CNPJ do responsável pela confecção, como a gente falou na aula a respeito da propaganda eleitoral. Os gastos efetuados por candidato ou partido político em benefício de outro candidato ou outro partido político constituem doações estimáveis em dinheiro, também observada a Lei Eleitoral. Os gastos de campanha por partido político ou candidato somente poderão ser efetivados a partir da data da realização da respectiva convenção partidária, ou seja, a partir do momento que se sabe que aquele candidato é de fato candidato. Os gastos eleitorais efetivam-se na data da sua contratação, independentemente do seu pagamento e independentemente do momento que o serviço é prestado. Os gastos destinados à preparação da campanha e instalação física de página da internet, dos comitês, tanto do partido quanto do candidato, eles podem ser contratados a partir da data efetiva da realização da convenção partidária. Então, só a partir do momento que se sabe que aquele pré-candidato virou candidato efetivamente. E deve ser formalizado devidamente e deve ser feito o desembolso financeiro apenas após a obtenção do número de inscrição do CNPJ e abertura da conta bancária específica para a movimentação financeira da campanha e emissão de recibos eleitorais. No caso dos recursos provenientes do fundo partidário e do FEFEC, não poderão ser utilizados para o pagamento de encargos decorrentes da inadimplência de pagamentos, tais como multas de mora, atualização monetária ou juros, ou para o pagamento de multas relativas a atos infracionais ilícitos penais, administrativos ou eleitorais. As multas aplicadas por propaganda antecipada deverão ser arcadas pelos responsáveis e não serão computadas como despesas de campanha, ainda que aplicadas a quem venha a se tornar candidato. Gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvado os de pequeno gulto, só podem ser efetuados por meio de cheque nominal, transferência com identificação do CPF e CNPJ, débito em conta, cartão de crédito, cartão de débito, aliás, só cartão de débito, pagamento de boletos registrados por meio da crota bancária, sabendo que é vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais, bitcoins, etc. Gastos com combustível, o que a gente precisa falar a respeito disso? São considerados gastos eleitorais apenas na hipótese de apresentação de documento fiscal de despesa do qual consta o CNPJ da campanha para o abastecimento de veículos em eventos de carreatas até o limite de 10 litros por veículo, desde que feita na prestação de contas a identificação da quantidade de carros e de combustíveis utilizados por evento. Então veja que tem que ser uma carreata bastante rígida na quantidade de veículos se esse combustível para a carreata for doado. E para veículos utilizados a serviço da campanha decorrente da locação ou sessão temporária, desde que esses veículos locados ou sessionados, ou cedidos, esses veículos têm que ser declarados originariamente na prestação de contas e têm que ser apresentados no relatório do qual conste o volume e o valor dos combustíveis que foram adquiridos semanalmente para esse fim. Ainda, abastecimento de geradores de energia decorrentes de locação ou sessão temporária devidamente comprovada a prestação de contas com a apresentação do relatório final no qual conste o volume e o valor do combustível aplicado. Então essas são as regras a respeito de gasto com combustível. Novamente, gastos com advogado e contador referentes à consultoria, assessoria e honorários relacionados à prestação de serviços em campanha, ou seja, tem que ser relacionado à campanha, aquela ação de improbidade, aquela ação civil pública, não entra nesse valor. E em favor dessas, bem como o processo judicial decorrente de defesa de interesses do candidato ou partido político, ou seja, não necessariamente, ou seja, não enquanto pessoa pública, mas enquanto candidato. Eles não estão sujeitos, esse tipo de gastos, ao limite de gastos, e o que acaba, ou limites, né, que possam impor uma dificuldade ao exercício da ampla defesa. O pagamento afetuado por pessoas físicas de honorários de serviços de revocatícios ou contabilidade relacionado à prestação de serviços em campanhas eleitorais em favor dessas, bem como processo judicial, etc., não constitui doação de bens e serviços estimáveis em dinheiro. Então, a pessoa física que desejar pagar o advogado ou o contador não vai ter essa doação contabilizada como doação estimável em bens e serviços. Despesas com o pessoal, né, com o pessoal que ajuda na campanha, né, as pessoas contratadas especificamente para o trabalho na campanha. Elas devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviços, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, de especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado, quanto cada um foi pago. E aí vamos falar um pouco a respeito do limite de gastos. Nas eleições de 2016, atualizado pelo IPCA e IBGE, com início no mês de julho de 2016 e com o termo no final do mês de junho de 2020, vão ter, esse limite de gastos vai ser divulgado até o dia 20 de julho. Limite desses gastos compreendem gastos realizados pelo candidato e efetuados pelo partido, total de gastos da campanha contratados pelos candidatos, transferências financeiras efetuadas para outros partidos ou outros candidatos, ou doações estimáveis em dinheiro. O candidato estará sujeito à multa de 100% do valor que exceder esse limite. Então lembra, essa regra de exceção de quando se ultrapassa o limite de gastos, a multa de 100% é sobre o excesso. Lembrando daquele exemplo, se o limite fosse de mil, o candidato gastou mil e um, a multa que ele vai receber é de o dobro daquilo que foi excesso, o dobro de um. Então uma multa seria de dois, teria que pagar dois reais de multa, nesse exemplo. E a existência de débitos de campanha não assumidas pelo partido será ferida na oportunidade do julgamento da prestação de contas do candidato e pode sim ser considerado motivo para a rejeição. E o que não é considerado gasto eleitoral? Não se sujeito à prestação de contas, não podem ser pagas com recursos de campanha as seguintes despesas de natureza pessoal do candidato. Combustível e manutenção do veículo automotor usado pelo candidato na campanha, remuneração, alimentação e hospedagem do condutor desse veículo, alimentação e hospedagem própria, uso de linhas telefônicas registradas em seu nome como pessoas físicas até o limite de três linhas, não é considerado gasto eleitoral. Alguma coisa a respeito do fundo de caixa que a gente precisa falar. Para efetuar o pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão partidário e o candidato podem construir uma reserva em dinheiro, desde que observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados vedado à recomposição. Os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela conta bancária específica de campanha. O saque para a constituição do fundo de caixa seja realizado mediante cartão de débito ou emissão de cheque normativo, nominativo, em favor do próprio sacado. O candidato a vice ou a suplente não pode constituir o fundo de caixa. Consideram-se gastos de pequeno vulto, que são os gastos de pequeno vulto, despesas individuais que não ultrapassem o limite de mil salário mínimo, vedado o fracionamento da despesa. E ainda, pagamento de pequeno valor realizado por meio do fundo de caixa não dispensa a respectiva comprovação. Sobre a militância e mobilização, as atividades de militância e mobilização de ruas nas campanhas eleitorais que se incluem no previsto da resolução, tem que observar alguns critérios de aferição no limite de contratações exposto na lei eleitoral. Esse limite para prefeitos com municípios de até 30 mil eleitores não pode ser superior a 1% do eleitorado. Vereadores, 50% do limite previsto, 50% do que foi para o prefeito. Outros limites em relação ao total de gastos de campanha, a alimentação do pessoal que presta serviço à campanha ou aos comitês deve ser de 10%, o aluguel de veículos automotores de 20%. Alguns limites aí. Não são sujeitos à contabilização ainda quando o eleitor gasta, enquanto pessoa física, até o valor de R$ 1.064, desde que esse valor não seja enregoçado e o comprovante dessa despesa deve ser emitido em nome do eleitor, não em nome do candidato. Finalmente, de forma resumida, a responsabilização do dever de prestar contas, quem deve prestar contas no seu eleitoral, os candidatos, os órgãos partidários, ainda que as provisórias, as provisórias municipais. E vale lembrar que a ausência de movimentação de recursos de campanhas financeiro ou estimáveis em dinheiro, se não houver movimentação, ainda assim o candidato ou o partido político não está isento de prestar contas. Então, todos devem prestar contas em todas as circunstâncias, mesmo que não haja movimentação de campanha.